Legal, eu sou o repórter, fala sério, alô dona de casa. Olha, tô aqui em São Antônio, que ele mora na Jacobinha 4. Ainda mora lá, né, São Antônio? Sim, hoje. São Antônio, o senhor disse que a sua esposa morreu de câncer. E o senhor, pra tratar dela, ela ficou quanto tempo fazendo tratamento? Seis anos, pô. Seis anos? Em Arvizio Mateus, em Arvizio J. Agora, vem cá, o senhor falou que tomou dinheiro emprestado. Foi. Tomou quanto emprestado, senhor? Tinha 4 mil. Pra cuidar dela. E o julho não dava pra eu gastar em Salvador com a perna. Aí, aconteceu o quê? Fiquei na mão. Fiquei na mão. Fiquei sem casa, pagando a duvelha. Por que ficou sem casa, não? Eu tive que pagar pro jovem de minha casa pra pegar o dinheiro e pagar ele. Rapaz. Não. E o valor ficou quanto, mais ou menos, São Antônio? Eu vendei por 15. A casa. Já fiz mais de emprestado aqui nesse banco ali que o interior do dinheiro. Pra pagar quem? O Angiota, pô. O Angiota. É, claro. O senhor tomou quanto o valor, na época? 4. E pagou quanto, mais ou menos? 19 mil. Poxa, xa, xa. Ai, 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 ai. Ai, 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 nada, meu. Foi mesmo, São Antônio? Ficou caro. Ele trocou uma casa, ele tomou ali numa casa. Não tem um bujão, não tem um bujão de emprestado, o senhor pediu. Não tem uma cadeia, não tem uma nuca, não tem um velhinho demais. Só que é campo. Não, o senhor tem, fala sério, meu cara. Não, o senhor tem. Rapaz. Minha situação não é boa. Sua situação não tá boa. Acabou não, acabou não. Ele não pediu, não. Não pediu, não. Não, mas depois desse vídeo aqui, o pessoal vai ajudar um senhor, não é? O senhor tá com quantos anos, São Antônio? 77. 77 anos. O senhor vai onde mais? Conviveu com ela há quanto tempo, o senhor? 50. Hã? 50 anos. 50 anos. O senhor é um guerreiro, viu, meu velho? Um guerreiro pode contar nas sete tarefas, se o senhor me conhece, hein? Levando ela pra Salvador? Sim, é. Agora o angiota botou pra lascar no senhor? Ele não botou, não. Tá certo. Eu peguei, eu precisava, eu não tinha ninguém pra me dar dinheiro. Se eu chegar no meu amigo, eu pedi 50 reais, eu tinha que não tinha. Eu pedi 20 dias que não tinha. E a paná flora tinha aposentado. Mas tá na minha casa. Aí eu lasquei. Não tem nada, não. Mas o senhor entregou a casa pra ele ou... Eu vendi. Vendeu pra pagar. E agora o senhor tá sem... Sem nada. Acabou tudo, né, senhor? Sim. Não tem nada, não. É triste, né? Agora, dependendo, assim... Quem eu tenho que pedir a minha ajuda. Da... A gente vai ajudar, eu não ajuda muito. Porque meu dia não dá pra pagar. Eu já não... Não tem nada. Você já teve na prefeitura pra ver se o pessoal... Eu vou na área, eu vou pedir não. Não tem nada. Não tem nada. Assistente social. Pode ajudar o senhor, não? Não pode nada. Eu fui lá, eu fui lá, eu fui lá, eu fui lá, eu fui lá. Lá na casa, eu fui lá na Suá. A sua situação não tá boa, não, pelo que a gente... Não dá pra observar, não tá muito boa, não, né? Tá, não, tá, não. O senhor tá precisando de ajuda mesmo, né? Tudo que eu tenho de ajuda. O senhor tá morando aonde? É só entrar em contato com o senhor. Aí é... Quatro a dia, cê-lo, júlio, casa onde? Encontrar em Marietiú. Encontrar em Marietiú. Encontrar em Marietiú. Se chegar lá, procurar São Antônio... Marietiú, todo mundo conhece. Não me importava lá, até encostar na casa dele. O senhor trabalhava de que antes? Antes, quando era mais luta, vai ser dito. Depois que tem que viver, tem dia que colher na rua. Quantos filhos, meu irmão? Tenho... Três filhos, né? Três filhos. Um mora ali, na cidade, um lá no início. E meu filho, mas o outro, mas tá bom. O senhor tá com saúde, né? É bom o senhor tá com saúde. Tá bom, hein? É, mas eu acredito que existe muita gente boa, São Antônio. E vai entrar em contato pra lhe ajudar. Viu? Entendi. Tudo de bom pro senhor, professor. Hã? Vai ser tudo. Vou fazer. Vai, vai. Ok, retorna aí nos estudos. Tá bom.